Alentejo Alentejo Em Ceará as floridas A barclara nas fontes Campos em flores vestidas Tentam as árvores pontes Não estejas triste, Alentejo Não te quero abandonado Eu quero-te sempre alegre E teu campo semeado É noite cerrada Na minha aldeia É noite cerrada Tudo bem a ceia Tudo bem a ceia Pra se alimentar Uma rica cheia Vai se namorar É noite cerrada Lá na minha aldeia É noite cerrada Tudo bem a ceia Tudo bem a ceia Pra se alimentar Uma rica cheia Vai se namorar É noite cerrada É noite cerrada É noite cerrada